E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. Então, eu vou estar mostrando as atualizações da conta. O Nidor está no level 8, ele está indo agora para o level 9. Deu uma upada nas almas dele, porque estava tipo level 3, level 2. Então, eu botei assim, gastei ouro, né? Para, tipo, deixar pelo menos assim, até level 5 em diante. O que mais? O Mender, ele está no level 5, tá? Então, primeiro eu vou dar uma focada no Nidor. Vou colocar o Nidor pelo menos no level 10 ou 11. Depois eu vou colocar o Arp para o level 11. Enquanto isso, eu vou juntando assim, prata para botar, talvez, o Skyros, Arp ou o Nidor para a MK2, né? Então, meu foco é deixar todos esses robôs no MK2. Isso se também não vier um robô novo, né? Para atrapalhar aqui a minha planejamento, né? Em termos de Workshop, o Workshop eu estou pegando o Scorcher, né? Para botar no Arp. Então, eu vou botar o Scorcher aqui. Eu acho assim, bem mais forte do que o Punisher. Robôs secundários, por enquanto, eles estão parados. Eu não estou upando. Talvez eu volte a focar no Scorpion, pois Scorpion é muito bom, principalmente em Deathmatch. Mas vocês sabem que eu não gosto de jogar Deathmatch. Eu gosto de jogar mais o Beacon Rush, né? De pegar farol. O que mais? Eu peguei esses negócios para trocar por itens, né? Que eu já vou abrir os balcos com vocês. Então, vai ser assim bem legal. Ó, já ganhei esses tokens. Então, eu nem usei, mas para mostrar nesse vídeo, né? Então, eu já peguei assim tudo, todas as missões gratuitas. Então, eu já peguei todos os tokens. Então, não vale a pena mais fazer mais o Operation E. Porque o resto é tudo pago. Então, deixa eu mostrar para vocês. Abriu os balzinhos. Vamos ver se ele vai me dar algum robô. Eu queria o Immune Amplifier, cara. Bosta. Eu insisto aqui. Ah, que bosta, cara. Eu acho que isso aqui não é sorte. É... Eles fazem isso de propósito. 250. Ou 5 mil. Eu acho que eu consegui uma arma, cara. Eu acho que eu consegui uma arma. Agora, vamos abrir o outro balcão. Então, não tivemos chance, né? É... Dessa vez. Ah, Thor Companions. Então, não tivemos sorte dessa vez. Mas eu acho que eu consegui uma arma. Deixa eu abrir aqui. O weapon. Não, cara. Eu não consegui. Eu jurava que tinha conseguido. Eu consegui 5 mil. Eu não consegui. Essas lanças aqui, cara. É bom pra caramba pra matar o Skyros. Né? Esses espiritos aqui. Mas eu não consegui, infelizmente. Eu ia colocando o Link. No Link. Né? Aí eu vi que o pessoal colocava 2 aqui. E, nossa. Esse Link, tipo, alguns... Algumas semanas atrás era matador de Skyros. Né? Mas eu não vejo mais o pessoal usar. Eu não sei se eles nerfaram, né? O que mais que eu falei? Eu acho que eu falei, né? Que voltaram com o Extermination. Né? Mas... O máximo que eu consegui pegar Foi esse aqui. O da primeira missão. Da segunda missão. 2 milhão. 2 milhão. Vai dar 4 milhão. Mas esses... Oh! Mas 10, cara. Eu não sei do que ele dava 10. Ele deu 10 milhão. Né? Então, só nessa brincadeira já dá 14 milhão, né? Aí, cara. E se jogar no... Conseguir esse aqui. Também foi muito difícil. Então, eu preciso reforçar muito, bastante meus... Meus robôs pra tentar conseguir... Ser level 4. Que é bem difícil. Os robôs ainda estão muito fracos. Tem que estar, acho que, pelo menos... Todos acima do MK2. Porque você precisa de duas rodadas de robôs. A minha segunda linha de robôs, eles estão muito fracos. Então, eu não consigo bater o level 4. Então, realmente... Prata, assim... É o que demora pra poder roubar os robôs, né? Então, acho que... Falei demais. Vamos pra batalha, né? Mostrar... Na prática. O Skyros, gente. Realmente, Skyros tá... Tá muito bom. O Seraph também tá muito bom. O Nidder tá... Eu tô conseguindo algumas kills. Né? E Arp assim, mais ou menos. Fenrir tá, mais ou menos, também. Fenrir tá valendo a pena. Porque eu coloquei um item que ele regenera. Né? Ele ganha hit points por segundo, né? Então, isso é o que tá ajudando. Mas, fora isso, gente. Fenrir tá muito fraco. Né? Porque o pessoal tá usando muito o Mars. E Fenrir ele apanha demais. Então, cara... É, deprimente de isso. Nerfaram mesmo, Fenrir. Sai do chão. Ó, todo mundo tem. Eu tinha jogado. Algumas partidas. Tava bem legal, gente. Tava bem legal. Deixa eu conseguir um item também. Arma de gelo é muito bom pra matar tanto. Ó, esses espetos aqui. Meu, cadê reforço, cara? Cara, é fada quando eu não tenho reforço. Eu tô aqui sozinho. Contra três. Vou abandonar mesmo. Não consigo segurar três. Eu não aperto isso. Gente, tá perdendo isso. Mas o jogo sacaneia e me fala que eu não tinha esse que tá um fofo. Pelo menos tem um Xing Ling no meu jogo. Geralmente pronto, tem Xing Ling. Mas o jogo é muito bom pra mim. É bom, porque o status vai ter de lá. Me dá aqui. Me dá aqui. Me dá aqui. Ai, se espete a gente. Se espete, o cara é a cara ali. Mas depois do esporte, talvez o próximo robô que eu vou pegar no workshop, talvez seja o... Eu não sei se eu faço em área. É de cocô, cara. Eu poderia usar aqui. Poderia que eu usei aqui. Vou pegar a base deles. Ah, o cara desculpeu o problema. Ah, o raio da arma de gelo. Escudo do cúmulo. Capeta, mano. Ah, não acredito, cara. Que sentidã. Eu roubei o Marco. Já tá na hora de medir. Ah, essa bosta. Eu tenho um anti-radar seguro. Cara, se vi a 3, aí fica foda, né, cara? Eu tô seguro segurar 3. Tá cagado esse jogo. Eu perdi, tá? Eu perdi, é. Eu perdi, é. Eu perdi, é. Deu aqui! Não tem nada. Não tem nada. Corcorreide. Ah, perdemos. Não vou nem entrar nessa bosta. Sozinho não dá, cara. Eu tava segurando bem. Mano. Deixa eu ver o naipe dos players que eu tenho. Não. Os caras tem robô bom. Scorpion. Level 8. Não é tão ruim. Nossa, como que o cara não pode matar nada? Carefree. Não é tão ruim assim. Eu não entendo. Eu não entendo. Olha. 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 para eu fazer terceiro lugar, olha que eu nem enjoguei tanto esses dias né para eu fazer terceiro lugar aqui, isso significa o que? que muita gente não está jogando esse jogo é bem difícil eu fazer, eu estar no top 3, entendeu? a pessoa não está jogando esse jogo ah Nidder, você pegou o meu alto farol, o nosso farol, olha tem um Xing Ling no meu time eu gosto quando tem Xing Ling no meu time, que os caras são muito anel Tchau, tchau. Isso! Maravilha! Nossa! Já tem tipo de... Peraí! Acabou ele! Ah! Que maldição! Peraí! Quantas habilidades tem aqui? Por favor! Habilidade do Fu, cara! Mataram? Meu Deus! Eu ia ver se a gente tava ganhando, cara! Acabou ele! Não consigo matar essa coisa! Vocês podem vir tudo no fim dele ele ganha muito forte! Cair de acelerar! Ele tem que me dar na cartão! O que é que é um tiro espacial? Ae! Tem que ter de suporte! Ele é pra... O que é que é um tiro espacial? O que é um tiro espacial? Ae! Ele é pra... Ah! Mano! Morri! Morri! O que é que é isso? O que é isso? Ganhamos. De virada. Ganhamos. Conquistamos a gente. Nasceu e morreu. Ganhamos. Domingamos ele. Nasceu e morreu. Que magavilha. Que magavilha. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguimos, viramos, essa jogabilidade está bem legal, nasceu morreu, nasceu morreu, viramos, eu pensei que ia perder, essa jogabilidade foi bem legal. Vamos ver o que ele vai me dar, nada, nada. O último jogabilidade é o que ele vai fazer. O que é isso? Ah, eu vou pegar aqui. Eu não vou pegar aqui. Bem, bem, bem. Oh, cara que dá. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 O piloto do Seraf já está no level 1. O piloto do Seraf vai ser o último. 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 Muita é gritara obviamenteagh. O piloto do Seraf vai ser o último. O piloto do Seraf vai ser o último. O que é isso? 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 O que é isso?